Oi pessoal, beleza? Neste vídeo nós vamos aprender a resolver uma questão aí da Unesp de São Paulo de MMC, venha com a gente, inscreva-se e vamos lá! A tabela mostra aproximadamente a duração do ano, uma volta completa em torno do Sol de alguns planetas do Sistema Solar em relação ao ano terrestre Vamos lá, devagarzinho, sem pressa Planeta Júpiter Duração do ano, ele dura 12 anos terrestres, para dar a volta lá, completa Saturno, 30 anos terrestres E Urano, 84 anos terrestres Vamos para a pergunta Vamos para a pergunta Ok, tá, certinho, tá, ok, vamos lá Se, em uma noite, os planetas Júpiter, Saturno e Urano, são observados alinhados De um determinado local na Terra Determine, após essa ocasião, quantos anos terrestres se passarão Para que o próximo alinhamento desses planetas possa ser observado no mesmo local São palavrinhas chaves, ó Que dá a certeza que é MMC Então basta eu baixar o MMC de 12, 30, 84 Eu mato a questão, beleza? Vamos calcular aqui o MMC De 12, é isso? 12, vamos ver aqui assim em cima, é isso 12 30 e 84, é isso? Olha só Vamos riscar bem aqui 84 Como tem par aqui, ó Par, 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 divide por 2, tá? Divide por 2 84 por 2 dá o que? 40 e E 2 42 30 por 2 dá 15 12 por 2 vai ficar 6, ok? Ainda tem par aqui, ó Divide por 2 de novo Por 2 de novo 42 por 2 vai ficar 20 e 21 15 por 2 não dá Repete, repete 15zão aqui, ó 6 por 2 dá 3 Lembrando, pessoal, que aqui, ó Nessa parte aqui Você pode dividir por números primos Ou 2 Ou 3 Ou 5 Ou 7 Enfim, ok? Eu tenho 3 15 e 21 Dá para dividir por 3, ok? 21 por 3 Dá 7 15 por 3 dá 5 E 3 por 3 dá 1 Opa, aqui já batei, ó Mas pode ter que ficar aí 1, 1 e 1 Eu tenho aqui Tá meio tortinho Ok Eu tenho 5 e 7, né? Dá para dividir por Por 5 Por 5 7 por 5 não dá Repete 5 por 5 dá 1 E abaixo aqui 1 Opa, já tem 7 Dividir por 7 Dividir por 7, então, tá? Dividir por 7 aqui Ok? E 7 por 7 Vai ficar 1 1 1 Opa, batou Matou Segou aí 1, 1 Parou E vou multiplicar Essa aqui, ó 2 vezes 2 4 4 vezes 3 12 12 vezes 5 60 60 vezes 7 No borrãozinho Aqui embaixo No borrãozinho Deixa eu ajeitar aqui de novo Eu vou ficar meio Ok Pessoa quanto é 60 Vezes 7 Aí eu bato a questão 7 vezes 0 0 7 vezes 6 42 Matou Vai dar aqui, ó Desculpa aí Pela, né? Não está organizado Bacana, não Vai dar 420 Anos Anos terrestres Anos terrestres Anos terrestres Ok, pessoal? Então, obrigado Até a próxima